Música Queria dizer uma coisa pra você, hoje é sexta-feira e a gente tá no mesmo ritmo da segunda, que aqui não tem fraqueza não. Bom dia pra você que tá aí do outro lado e um bom dia pra minha amiga Marcia Lasmar que tá aqui murmurando, falando baixinho. Tá falando com quem? Comigo mesmo, que meus pensamentos. Isso é bom, isso é bom. Bom dia Marão! Bom dia pra você Marcia Lasmar. Bom dia você e do outro lado, Marão, eu quero perguntar uma coisa de você. Pergunte. Você foi fazer foto 3x4 hoje? Com o documento, alguma coisa assim? Por quê? Me diga. Tá tão pintoso. É? Ainda bem que você não perguntou se eu fui fazer exame mais cedo, né? Não, é porque a gente tá no ar, né Marão? Não, mas exame não tem nada a ver, desde que... Mas tá trabalhando aí, solta o look doido que eu duvido. Rapaz, seu Carlinhos está demais, hein seu Carlinhos? Mas esse negócio não combina comigo. A estrela está do meu lado, seu Carlinhos. Agora sim pode soltar o look doido, porque hoje minha amiga Marcia Lasmar está arrasando com esse... O que que é isso aí? Esse, 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 esse. Só Deus sabe o que que é isso. Só muito bom de comentar esse negócio. Você tá dando pinta hoje, você tá uma mancha inteira. É, uma mancha completa, né? Aí ele vai se arrumar lá no camarim, aí eu fico lá batendo na porta, aí quando eu vejo, poxa... Eu posso falar o que eu tava lhe dizendo lá no camarim? Doido. Não! Não! Ah, então muito bem. Então já parou a graça, né? Você já conheceu hoje a tentada. Já parou a graça? Olha, Robson, amor! Vou te falar uma coisa. Vamos fazer um negócio aqui mais simples. Bom dia, diretor Ivan Nascimento. Meu querido Cristiano Loureiro nos trabalhos técnicos. O Zeziel está lá do lado de dentro do suíte. Também na operação de áudio, o Ricardinho, que é quem solta esses aplausos aí. Muito bem. É, agora colocou a torcida do Nacional. Posso mandar um beijo pra técnica? Eu quero mandar um beijo pro Bruno. Por favor, faça a gentileza. Pessoal da técnica, trabalha direitinho. O senhor manda aqui e faz as coisas erradas, culpa os outros. Um grande beijo pro nosso querido Bruno da técnica. Pronto, já mandou. Manda pro Ricardinho também. Um beijo pro Ricardinho da operação também. Diretor, a Marcela Asmar fica remoendo. as coisas assim, de um dia após o outro. Aí ele fala comigo as coisas, fala, eu vou dizer uma comando, rumina. Eu falei, não, Maral, não vou ruminar, não. Não se preocupa que eu não vou ruminar, não. Marcela Asmar, começamos o programa de hoje fazendo um desafio pro telespectador que tá aí do outro lado, pra você mandar uma foto especial do que você tá fazendo nesta sexta-feira. Onde você tá assistindo o programa agora de hoje? Faz aquela selfie, manda pra gente que daqui a pouquinho a gente mostra aqui na tela do programa, pra gente fazer juntos o programa de hoje que tá muito especial. Daqui a pouco tem música, a gente vai apresentar os convidados de hoje. Mas antes quero fazer uma pergunta pra você e pra quem tá em casa. Qual a melhor maneira de se esconder um bolo? Oh, meu Deus. Melhor, olha, quando eu quero comer alguma coisa escondida do Robson, eu fico chamando atenção. Eu vou pro supermercado e falo, ó, pega ali o arroz. Aí eu pego o chocolate e põe no bolo. Rapaz, rapaz, mas não é que esse negócio funciona? Bora, se não funciona. Porque hoje pela manhã o diretor Ivan Nascimento escondeu o bolo, mas escondeu tão bem escondido que escondeu o cartão de crédito junto. Escondeu um monte de coisa, gente. Aí quando eu fico no final, ele... Meu Deus, que minha pinta vai virar um estéril. Olha... Meu Deus, catou. A gente tá ao vivo para Parintins. Tefé, você que nos acompanha em todo o Baixo Amazonas, obrigado pela audiência. Gostaria de mandar um abraço muito especial pra quem tá em Iranduba. Seu Carlinhos, meu querido, seu Carlinhos. Mostre ali o meu companheiro Hudson, que é de Itacoatiara, nosso correspondente lá. Mostre lá rapidamente na câmera que está solta. Também pra ele vai um abraço especial da equipe do Agora, ele que tá ali ao lado do nosso chefe de reportagem, nosso querido Jefferson Muniz. Dá aquele aceno especial aí, Jefferson. O Jefferson Marcelo Ajoac, eu descobri uma característica especial. Cozinha muito. Especialista em fazer carne de soja. Sabe aquela carne de soja temperada? Tá de graça. É, sério. Ontem ele mostrou essa faceta. Lá na nossa copa, ele abriu uma vasilha com carne de soja e não deu pra quem quis. Mas alguém comeu com ele? Comeu? Comeu mesmo? Não, eu tô falando sério. Poxa, me ensina depois, viu, Jeff? Pra fazer pro Robinho. Só tu sabe que o Robinho só come misto, né? O Hudson tá rindo ali. Tudo bem em Itacoatiara, Hudson? Mas acabaram aquelas quedas de energia ou ainda continua? Continua, tá demais, né? Situação complicada. Nossa equipe esteve em Itacoatiara também. Isso logo mais vai ao ar em uma série especial de reportagem sobre energia elétrica aqui na TV em Tempo. Marcelo Ajoma, manda aquele abraço especial pra Cidade Nova, pro Zumbi 1, 2 e 3. Também pro Nova Vitória, lá pro União da Vitória, pro Santa Etelvina, para a Compensa São Raimundo, Santo Antônio e também para o Educandos e pro pessoal do Mauazinho. Beijo, peixinho, coração esposa, pra todo mundo. Zona Norte, Zona Cis, Zona Leste, Zona Centro-Oeste, Zona Centro, estamos aqui. Aproveita e manda aquele beijo que você tinha aí. Eu quero mandar um beijo pra Dona Maria Helena, que assiste a gente todos os dias, a mãe do nosso querido Adel, que esteve conosco aqui um período aqui como estagiário. Um grande beijo, viu, Dona Maria Helena? Vamos falar logo desse agora, de que a coisa estoura lá pra mim. Manda, manda ver o agora em pressa. Joga um bolo na cabeça da minha cabeça aqui. Não joga nada. A paciência faz parte da rotina. Edição de número 1031. Meu Deus. Traumatismo crânico, isso é falho. Olha, edição de número 1031. Você que tá aí, doutora, sai daí. Edição de número 1031 de novo. 25 centavos, esse é o nosso agora em pressa dessa sexta-feira, dia 27 de fevereiro de 2015, que destaca duas manchetes. Uma que foi notícia ontem aqui no nosso programa da comunidade, também nos noticiários aí da cidade. Trio de médicos é preso por corrupção e abuso sexual. E um destaque que hoje você vai acompanhar aqui no programa. Traficante acusa pais de trocarem bebê por droga. Vejam esse destaque que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado acompanhando. O nosso agora em pressa está em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Só 25 centavos. Cedinho, junto com você e só o que interessa. Se não deu tempo de comprar agora em pressa, acesse rapidamente lá o portal www.entempo.com.br. Fique a par de todas as informações da capital do Brasil, do interior e também do mundo, meu amigo. 11 horas e 2 minutos, o programa de sexta-feira é especial. Tem participação musical. O Marcelo Asmael me deu até o cartãozinho. Udi Ronaldo. Não, eu sei, eu sei. O seu nome é que eu quero mostrar o cartão do nosso companheiro aqui, do Udi Oliveira. E banda, hoje ele vem acompanhado do Ronaldo e o seu Carlinhos está aqui pra mostrar nessa câmera. 11 horas e 2 minutos é o som de Udi Oliveira no programa da Comunidade. Um bom dia pra você. Um bom dia a todos, vamos lá. Sexta-feira chegou. Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Tuas mãos em mim Como eu quero Cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Por isso eu quero Por isso eu quero tuas mãos em mim E hoje eu quero E hoje eu quero te ver E hoje eu quero De novo um beijo seu muito gostoso De novo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero tuas mãos em mim Como eu quero Como eu quero Cheiro de amor que vem chegando O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero tuas mãos em mim Urido้ optimization Um beijo seu muito gostoso E hoje eu quero te ver Me vim E hoje eu quero te ver E hoje eu quero te ver E hoje eu quero